Oi, virginianos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Bom, já dei uma checada aqui nas cartas. A primeira carta que aparece aqui pra mim é o oito de copas. Vou mostrar aqui pra vocês. Não aparece muito bem por conta do chroma key. O que essa carta traz? Ela fala sobre o seguinte. Vamos seguir em frente. Vamos dar espaço pra novas lembranças, pra coisas novas. A primeira mensagem é sobre isso, sobre você deixar pra trás, tá? Não se apegar e seguir em frente. Vamos lá com relação às próximas cartas aqui. Primeiramente, a carta da lua, ela veio aqui com relação às ações de vocês, tá? Uma tendência aqui a estarem muito emotivos. Essa carta ainda caiu aqui na questão com relação ao dinheiro, né? Então, assim, observando aqui no todo, eu diria pra vocês o seguinte. Vamos saber exatamente o que a gente quer fazer? O que vocês querem fazer com relação ao dinheiro? O que vocês almejam com relação ao dinheiro? Que ideias estão vindo, tá? Aqui fala pra vocês pensarem grande, pra vocês almejarem, usarem da criatividade. Mas, ao mesmo tempo, saberem trabalhar com o dinheiro que vocês têm. Saberem trabalhar com os recursos que vocês têm. Compreender que vocês têm ali uma rede de apoio. Que vocês têm pessoas das quais vocês vão ter um apoio, seja lá que jornada vocês precisam seguir. Dando continuidade, aqui na casa que fala sobre a transformação e as relações, o que traz é pra vocês é abundância. É muita abundância material, tá? Fala aqui sobre prosperidade, sobre vocês acreditarem naquilo que vocês têm. E seguirem em frente. Não se prenderem ao passado, tá? Quando se trata aqui sobre amor, gente? Ai, não é fácil, né? Eu sinto aqui uma energia de vocês bastante encantados, tá? Vocês numa tendência a ficar bastante apaixonados. Só cuidem aqui para não se iludirem, tá? Por algum motivo, aqui tem uma energia de relacionamento. Mas eu sinto que, pra vocês se relacionarem com essa pessoa, é como se vocês precisassem mudar algo na vida de vocês, tá? É como se vocês precisassem se deslocar, tá? Tem uma frustração aqui? Tem, mas assim, não é nem uma frustração, é um receio. Sobre a caminhada, sobre a caminhada, sobre o ir adiante. Alguns de vocês vão ter que abrir mão de relacionamentos. de se relacionar com alguém que vocês gostariam, em nome aqui de um sonho, em nome aqui de algo que vocês já estavam almejando, tá? Com relação a vocês, de virgem, que já estão em um relacionamento. Aqui mostra a lealdade no relacionamento. A lealdade está aqui. Mas vocês estão bem balançados emocionalmente falando. Bem balançados. Seja por qual motivo você vai ter que ficar longe da pessoa amada, da pessoa que você ama, saiba que o relacionamento, ele não vai terminar, tá? Pode ficar tranquilo. Saiba que esse relacionamento não vai finalizar. Se você está, por exemplo, essa semana, precisando tomar atitudes para poder melhorar a qualidade da relação de você, ou a qualidade até mesmo de onde vocês moram, fica tranquilo, que vai dar tudo certo. Lembre sempre, você não vai terminar. Você só está tomando as rédeas da vida e tomando decisões que são necessárias para fazer com que a sua relação, ela se mantenha. Porque a pessoa, ela está em lealdade aqui com você, tá? Quando o assunto aqui é trabalho, aqui caiu muito nos sonhos, nos desejos, né? Em almejar algo. Para alguns virginianos, engraçado, tem a promessa aqui de trabalho. Eu sinto aqui que alguns vão se vincular a um tipo de trabalho mas vocês estão incomodados aqui com o método ou aonde é o trabalho. Outros vão se deslocar pela promessa do tipo lá o trabalho vai ser muito melhor. Você está vinculado, mas você vai para outro lugar. na promessa aqui de um salário, de um salário grandioso. Quando se trata aqui da carreira de vocês, projetos, carreira, aqui não tem um local definido ainda, tá? Aqui mostra vocês ainda num local incerto, sem saber exatamente para onde vão. porque vocês ainda estão sendo movidos pela emoção. Movidos ali pelo desejo de um salário, tá? Mas saibam que o contrato está aqui. Com relação a vocês de virgem que já estão trabalhando, contrato já é uma segurança aqui. Mas vocês gostam daquilo que vocês fazem? Vocês amam aquilo que vocês fazem? Ou vocês só ficam chorando e almejando por algo? Alguns aqui vão tentar outras vagas de trabalho, vão tentar fazer entrevistas, vão tentar um novo projeto, um novo tipo de produto, um novo tipo de serviço. Tentar aqui transformar um sonho em realidade. Seguinte, virginiano, essa é uma semana boa. Sim, é uma semana boa, tá? Eu só quero que vocês compreendam que é uma semana em que vocês vão estar sendo movidos pela emoção de vocês. E quando se trata aqui de carreira, sobre direção na vida, eu ainda não sinto vocês escolhendo, tá? Vocês decidindo pra onde vão. Mas saibam que quando se trata de família, rotina, lazer, ali tem segurança, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!